Bastou abrir o portão do ginásio Newton de Faria às 8 da manhã para a fila de carros entrar. A quinta-feira é de feriado, mas é também... É dia de tomar vacina. Em Anápolis, pessoas acima de 55 anos cadastradas no site da Prefeitura já podem se vacinar. Muita gente aproveitou a folga para receber a dose em um dos nove pontos disponíveis na cidade. Esperando muito, muito tempo, graças a Deus chegou. A gente preparou as coisas que a gente tinha para fazer, a gente deixou de fazer hoje para estar aqui mais cedo. Só para se vacinar? Só para vacinar e muito feliz e muito grato. Eram muitas pessoas nos carros e para aplicar as doses também. Para poder atender a demanda, Anápolis montou uma força-tarefa neste feriado. Como o público acima de 55 anos é grande, os profissionais da saúde estão contando com reforço especial. Universitários do curso de enfermagem se juntaram à operação para ajudar a acelerar o processo. O Felipe é um deles. O aluno de enfermagem quis contribuir com esse momento. Nós temos recebido bastante elogios, muito carinho da população napolina. O pessoal é muito caridoso, bem simpático. E tipo assim, sempre quando as pessoas chegam aqui procurando orientações, aquilo que for possível, nós orientamos da melhor forma. E de fato é um prazer imenso participar de um momento tão especial. Até agora, em Anápolis, mais de 150 mil doses foram aplicadas. Sendo 8 mil só nos últimos dois dias, quando abriram para o público acima de 55 anos. Depois dessa força-tarefa, a vacinação dá uma pausa na cidade. No final de semana, não teríamos vacinação. Realizaremos a nova vacinação na próxima segunda-feira. Obrigado. Obrigado.